Começando a comparação, o Samsung Galaxy A05 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,9 cm de altura, 7,8 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 195 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A06 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,7 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Na parte da frente, o A05 tem tela infinita de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A06, também temos display infinito de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A05, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A05 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A06 veio com o Android 14 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A05 chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A06 também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o A05 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A06 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A05 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o design moderno. E os destaques finais do A06 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design fininho. Atualmente, o A05 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A06 pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal.